Você está em contagem regressiva para as provas do Enem? Ou conhece alguém que está? Então boa sorte nas provas e depois não perca o programa especial Caiu no Enem, neste sábado e domingo. Produzido pelo portal TV e Rádios EBC, o especial Caiu no Enem vai corrigir e comentar as principais questões das provas de 2014. Neste fim de semana, você tem um compromisso comigo, Juliana Maia, que estarei junto com professores especialistas para te ajudar a entender aquelas questões mais difíceis ou polêmicas. Sábado e domingo, a partir das oito e meia da noite, o programa especial Caiu no Enem, aqui na Rádio Nacional e também no portal da empresa Brasil de Comunicação, www.ebc.com.br. E logo após, tem futebol nacional. Segundo tempo de Botafogo e Atlético Paranaense. Fique ligado, aqui você tem muito mais emoção. Olá, quatro horas e sete minutos, horário de Brasília. Tudo bem, pessoal? Hoje, quinta-feira, dia 6 de novembro de 2014. Do lado de cá, eu, Juliana Maia, te faço companhia nesse Tarde Nacional gostoso, né? Que hoje vem todo especial, hoje é dia de esquenta e nem aqui no Tarde Nacional. Mas antes, eu quero apresentar aqui a minha equipe, nos trabalhos técnicos pela Rádio Nacional da Amazônia, Gasparzinho. E na produção, dentro e fora do estúdio, Roberta Timponi. Lembrando que a programação musical deste programa fica por conta do Célio Antônio Milano. E hoje, gente, estamos, além de estarmos ao vivo pelo portal das rádios EBC, a gente também está ao vivo em áudio e vídeo lá no portal EBC, www.ebc.com.br. Bem-vindo, bem-vinda, você que me acompanha aí pela internet. Que bom contar com a sua companhia, né? Vamos aproveitar esse momento precioso aqui de esquenta e nem junto com a Rádio Nacional da Amazônia. Vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá? Você pode participar aqui com a gente usando a hashtag Esquenta Enem. Também pode ir lá no Twitter, né? Lá é só usar o arroba EBC na Rede. E no Facebook é facebook.com.br ebc na rede. Ainda tem o Google Plus. É o google.com.br mais ebc na rede. E quem me ajuda aqui a tirar as dúvidas e até relaxar um pouquinho, né? O pessoal que vai fazer as provas do Enem agora, né? Sabadão, domingão, dias 8 e 9 de novembro, é o professor Reiner Godoy, que está aqui no estúdio da Rádio Nacional. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Olá, Juliana. Tudo bem. Prazer poder estar aqui com vocês. Trocar uma ideia com o pessoal que está assistindo a gente. O pessoal que está nos ouvindo também. O prazer é todo nosso, professor. O professor Reiner, ele é professor de pré-vestibular do Alub, aqui de Brasília. Ele é professor de História e vai trazer algumas dicas importantes aí pra gente, né? Tirar essas dúvidas dos estudantes antes do grande dia, dos grandes dias, né? Sábado e domingo. E começando já por essa questão, professor, sei que a ansiedade começa a apertar. Faltam só dois dias. O que você recomenda pro pessoal que está aí já na expectativa? O que vale agora? Estudar, relaxar? É, tem muito aluno que acha que no momento final vale a pena estudar aquilo que ele não estudou nos meses anteriores. E não vale a pena fazer isso. Porque, na verdade, o aluno, Juliana, ele corre um grande risco de descobrir que ele não sabe muitas coisas. Isso vai desesperar. Acho que o aluno tem que ir pra prova nessa etapa final, descansado, relaxado. E pensando que ele estudou tudo aquilo que era possível estudar. Aquilo que não foi possível, paciência. Deixa pra lá. Ele tem que chegar na prova confiante. Eu acho que 50% da prova é a confiança do aluno. Tem aluno que chega tão cansado na prova, de uma longa jornada de estudo, que ele chega frustrado, chega decepcionado. Ele chega pra baixo achando que não estudou tudo aquilo que deveria ter estudado. Então, antes de uma prova como essa, como seria de um vestibular comum, como é o Enem, ou de um outro curso, ou de uma outra prova de ingresso, como um concurso e tal, o aluno tem que chegar, o candidato tem que chegar confiante. Eu estudei tudo aquilo que era possível estudar. E isso eu vou aplicar na prova quando ele encontrar lá. Acho que essa confiança ajuda a gente a vencer a prova. Aham, porque a prova é meio que uma maratona, né? É uma prova cansativa, né, professor? É muito cansativa. É muito cansativo. Você pensar que você vai ter dois dias pra fazer a prova, em que você... É uma prova desgastante, que vai exigir muito do seu conhecimento em vários temas. Então, é uma prova cansativa, fisicamente cansativa. Então, o aluno tem que chegar com o psicológico dele muito consolidado, bem solidificado, assim. Confiante que ele vai se dar bem nisso. Quanto... Acho que até pensando sobre esse aspecto físico, a gente sempre recomenda, assim, né? Na semana final, a gente sempre recomenda pro aluno. Leva uma barrinha de cereal, leva uma barrinha de chocolate. Tem aluno que leva a barra inteira, né? Pra levar só uma barrinha pequenininha. Mas isso, biologicamente, é compreendido porque o aluno, quando ele tá fazendo a prova, ele gasta muita energia. Ele precisa repor essa energia. Tem aluno, tem candidato que leva Doritos e atrapalha a prova de todo mundo, inclusive a dele. Ele tem que levar uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate pequena. No meu caso, eu levaria diamante negro, que eu sou apaixonado. Ai, que isso. E ele chega lá e, no meio da prova, ele come aquilo dali. O tempo que ele levanta, vai ao banheiro, bebe uma água e tranquilo. E ele pode continuar. Acho que é um tempo dele esparercer as ideias, dar uma relaxada e voltar pra prova. Perfeito. Esse fator psicológico pega muito, né, professor? E essa dica de levar mesmo a barrinha de chocolate parece bobeira, mas não é. Não é. Porque, inclusive, preciso até lembrar que o pessoal do Acre, por exemplo, né, que tá com uma diferença muito grande de horário com relação a Brasília. Aqui a gente tem horário de verão, então lá são três horas a menos. Lá, imagina, o pessoal na hora, digamos, do almoço vai tá lá fazendo a prova e fazer prova com fome não dá certo. De jeito nenhum. Agora, tem aluno, tem candidato que faz isso, tem candidato que ele almoça, assim, é uma feijoada que eu quero chegar nessa prova pra não passar fome. E o aluno passar mal no meio da prova. Ele tem que pensar que toda uma carga, tem toda uma carga emocional, tem toda uma carga psicológica envolvida nisso, e ele tem que estar fisicamente preparado. Então, já vai ter todo o peso intelectual em cima da prova. Ele não pode se desgastar fisicamente. Então, ele tem que fazer um... Não adianta também o menino acordar 11 horas da manhã, ele tem que dormir na noite anterior, um pouco antes, e tentar ir relaxando, porque o nervosismo vem. Então, o menino vai dormir meia-noite, ele vai deitar e vai ficar pensando na prova. Então, quando for uma hora da manhã, ele ainda não dormiu, duas horas da manhã, às vezes ele passa a noite, claro, preocupado com a prova. Então, vale a pena tomar um banho, descansar um pouco antes, deitar, porque se ele ficar enrolando na cama, pelo menos quando for lá pra 11 horas e meia-noite, o corpo já tá bem relaxado. Quando for de manhã, ele toma um café, tranquilo, nada muito pesado, almoça um pouco mais cedo. Geralmente, a gente almoça o comum pra quem tá se preparando. De repente, o aluno tá no ensino médio ou num pré-vestibular, num curso de pré-ENEM, almoça por volta de meio-dia e meia, uma hora. Então, almoça meio-dia, almoça 11 e meia, dá uma tranquilizada, vai pro local de prova com antecedência. Então, acho que essa preparação que antecede a prova é importantíssima pra ir deixando o aluno tranquilo. Pra ele ficando cada vez mais calmo, chegando à prova confiante. Legal. Professor, daqui a pouquinho a gente vai falar de redação, que eu sei que é grande dúvida, né? E medo de muitos que vão prestar as provas. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho da prova de história, né? Queria que você falasse um pouquinho do que geralmente cai, o que você acha que pode cair agora em 2014. Tá. Olha só. Galera, os alunos, os candidatos aí, Juliana. Os meninos, eles vão encontrar muitas questões de história do Brasil. O Enem tem sempre privilegiado muitas questões de história do Brasil. Isso é importantíssimo, porque eu acho que ressalta aquilo que é o foco maior da nossa prova, né? Então, isso eu acho que também engrandece a nossa área de estudo. Então, eles vão encontrar muitas questões de história do Brasil. Nós temos algumas questões de história geral. Nessas questões de história geral, sempre tem alguma coisa sobre revolução industrial. E não é tanto o maquinário em si ou as fases da revolução, mas o aspecto social da revolução industrial. A situação dos trabalhadores, o desenvolvimento desse trabalho durante a primeira fase da revolução industrial e também a segunda fase da revolução industrial. No caso do Brasil, a gente trabalha muito os aspectos sociais no que diz respeito ao relacionamento, a relação entre a chegada dos portugueses e os indígenas. Nós temos muita questão do negro na história do Brasil, a questão feminina, a participação das mulheres, o voto, eleições, as questões políticas de toda a história do Brasil. Então, a gente sempre encontra ali na questão, na parte de história, uma imagem para ser analisada. Nós temos gráficos para serem analisados também. O aluno, quando ele for pegar a parte de humanas para resolver, ele tem que se focar nesses aspectos sociais e políticos. Porque a prova vai exigir dele, não a argumentação, porque não é uma parte dissertativa, mas a análise crítica. Então, você tem que ficar atento nessa parte crítica que vai ser exigido de você em cada uma dessas questões. Então, nos aspectos de Brasil, nós pegamos tanto colônia, império e república. Nas últimas provas, nós tivemos uma questão falando especificamente sobre café com leite, nos aspectos políticos da Primeira República, questões econômicas do Brasil e império, então falando sobre o desenvolvimento da economia cafeira. Nós temos, no aspecto econômico, falando também sobre a economia açucareira, o ciclo da mineração. Agora, um outro ponto, Juliana, que eu acho que os alunos precisam ficar atentos, já que nós estamos falando desses aspectos políticos e sociais, eles se atentarem na questão de história do Brasil, sobre as revoltas da história do Brasil. Então, se eu pudesse dar uma dica para os alunos, você não vai pegar o livro de história e sair tentando devorar o livro de história. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que o aluno vai fazer é dar uma revisada nos tópicos principais. Você vai pegar ali uma tabela ou vai colher na internet mesmo, é tão fácil o acesso hoje, nós estamos aqui nos comunicando com eles agora, então é tão fácil o acesso. Pegue uma lista sobre as principais revoltas da história do Brasil. Lá você vai encontrar Confidência Mineira, Conjuração Baiana, as revoltas do período regencial, você tem a Revolução Farroupilha, tem Confederação do Equador no Primeiro Reinado, Revolução Praieira no Segundo Reinado. Nós temos a Revolta da Vacina, Canudos Contestado da Primeira República. Então, se ele conseguir, nessa lista, identificar momentos históricos da história do Brasil, ele consegue se localizar muito fácil na prova e consegue responder bem essas questões. Ó, excelente dica, então. Muito obrigada, professor. Quero lembrar aqui aos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia e o pessoal da internet também, se quiser usar o nosso WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Nosso número é o 61-9674-1568. 9674-1568. E pela internet, vocês podem mandar suas dúvidas aí. Vamos lá, ó. Hashtag Esquenta Enem, tá certo? Lá nas nossas redes sociais. No Twitter é arroba EBC na Rede. No Facebook é facebook.com barra EBC na Rede. No Google Plus é google.com barra mais EBC na Rede. Professor, a gente tem que falar de redação, né? Não tem jeito. E falamos da questão da preparação nesses últimos dias e é uma dúvida que eu tenho. A redação, o tema da redação é a última coisa a ser definida na prova do Enem, não é? Sim, a última coisa. Você acha que vale a pena nesses dias que antecedem aí as provas, dar uma lida nos jornais, ouvir rádio, entrar no site, internet, vale a pena? Vale a pena. Nós temos temas, quando a gente conversa, né? Como os professores estão aí com foco na redação, cada um tem uma sugestão. Quando a gente, eu conversando com os meus colegas de trabalho, a gente conversa muito sobre isso, principalmente nessas duas últimas semanas e pensando com eles o que que vai cair na redação. E a pergunta que o aluno sempre tem pra gente é qual o tema da redação? Qual o tema da redação? Gente, se eu tivesse, eu não dava, eu vendia, né? Porque ficar rico com isso. Mas nós temos sugestões. O tema da água é um tema recorrente e não é de agora. Por isso, pode estar na prova. Porque essa notícia não apareceu semana passada. Exatamente. Então, já tem um tempo. As questões políticas nacionais. É claro que a eleição não estará lá presente, mas as questões políticas do Brasil podem estar presentes na prova. Agora, um ponto é chave pra redação. É que sempre a redação no Enem, ela dá muitas informações, vários textos motivadores e chega a ser uma carga muito pesada de informações. Em cima dessas informações, ele te lança um tema. Mas, geralmente, é um tema muito abrangente. E que, se você tiver uma ideia geral sobre o tema, é fácil de responder. Com a minha sugestão, então, pegue um site da internet de notícias e veja quais foram as principais notícias daquela semana. Porque existem temas que são sempre recorrentes. Violência, as questões políticas nacionais. Quando nós tivemos, por exemplo, no ano passado, trânsito ou direção e álcool. É um tema que toda semana está no notícia. Não é algo que ficou esquecido e, de repente, apareceu na prova do Enem. Então, se o aluno pegou em uma semana, ele deu uma passeada em todas as notícias que estavam rolando nos sites, na televisão, nos jornais, nas bancas mesmo, o aluno tinha pelo menos uma visão sobre o tema. Diante disso, o que é mais importante é que ele se posicione. Porque a prova, ou melhor, a redação vai exigir dele uma proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, ele vai lançar sua carga opinativa. O que você acha sobre tal tema? O que é importante fazer para solucionar, ou pelo menos ter uma proposta de solução para tal questão? O que o aluno precisa é o senso crítico. Por isso, independente de qual seja o tema, para isso ele vai ver as notícias, mas independente de qual seja o tema, a prova vai trazer vários textos que dê argumentos para ele. Ele precisa mesmo do senso crítico para se posicionar e conseguir fazer uma proposta de intervenção que seja coerente, que seja plausível. É uma boa dica no caso da redação, de repente, jogar as palavras no rascunho para tentar organizar, de repente, ir fazer o restante da prova e depois seguir para a redação. Qual a estratégia que você indica para os meninos e meninas? Olha só, Juliana, eu acho que, e meus queridos candidatos, eu acho o seguinte, quando você pegar a sua prova, vá logo para a redação. Entendi, olha só. Vá logo para a redação, leia os textos motivadores, leia todos eles, veja qual é o tema da redação e se você já tiver algumas ideias, porque a gente vai ter insights, você lê aquilo ali e vão surgindo ideias. Escreva na prova, risque a prova, vai escrevendo do lado, não precisa nem começar a fazer o rascunho não, mas vai deixando lá os apontamentos mais relevantes. E você, o candidato tem que calcular um tempo para fazer a redação. É uma questão bem de prática de prova. Eu não acho que é legal o aluno ir direto para a redação, porque se ele faz direto a redação, ele se desgasta muito e ele pode consumir um tempo precioso da prova escrevendo e escrevendo, de repente, aquilo que ele nem vai aproveitar tudo. Então, vá direto para a redação, dê uma olhada, faça os apontamentos e depois você segue para a prova. Faz a prova, ali no meio da prova você dá uma relaxada, vai no banheiro, bebe uma água e volta. Voltando, eu acho que o aluno pode separar esse tempo para escrever a redação antes de voltar para as outras questões. Eu acho que é uma boa estratégia, porque aí você controla melhor o seu tempo. Tem aluno que passa a metade da tarde fazendo a redação. Ele não vai ter tempo para responder as questões de matemática, para responder as questões de português e ele vai se perder no meio da prova. E aí o desespero vai batendo. Se ele separa um tempo ali no meio da prova, já tendo os insights, os apontamentos, fica mais fácil depois para ele escrever. E também, passado aquele primeiro momento, o aluno vai se tranquilizando também e fica mais concentrado. A gente não tem gente que não, mas a maioria leva um tempinho até engatar a concentração mesmo. Isso pode ser um fator importante. Importantíssimo, importantíssimo. Realmente, no primeiro momento você está chegando à prova e fica aquele afã de responder e tal. Eu acho que até contribui com o que eu falei. Se você vai direto para a redação, você vai para a redação assim, nervoso e tal. E de repente, fazendo a prova, você vai se tranquilizando. Porque você vai entrando naquele caminho natural da prova. Responde uma questão, vai para a próxima, responde a próxima questão. Então, acho que o aluno vai se localizando com maior facilidade. Agora, professor, para zerar essa prova de redação, o que o aluno tem que fazer? Qual é a proeza? Ou quais são as proezas que fazem acontecer isso de ter zero na redação? Olha, existem erros muito comuns dos alunos. Tem aluno que começa a redação colocando um título na redação. Meu querido, não faça isso, por favor. Não faça isso. Porque tem aluno que simplesmente não escreveu durante esse tempo e ele acha que ia chegar na redação e fala vou escrever uma poesia. São textos argumentativos e dissertativos em cima de um tema que vai ser dado para você. Então, você vai chegar na prova e não coloque um título. O título já foi dado pela prova. É o tema da redação. Então, o aluno vai saltar, vai dar o espaçamento certo do parágrafo e começar a escrever. Então, tem um erro comum. Tem aluno que começa com o título. Eu estou dizendo isso porque um aluno me perguntou isso essa semana. Oh, está vendo? Então, assim, um aluno me perguntou essa semana. Ele perguntou assim, professor, eu coloco o título aqui ou não? E o colega do lado dele estava dizendo assim, oh, rapaz, não é para colocar título aí não. Pergunta, professor. Eu falei, cara, não, não se coloca título nessa redação. Então, ele começa a escrever direto. Agora, tem aluno que não consegue encadear ideias. Então, ele sai escrevendo do que dá na cabeça dele. Tem aluno que faz a redação direto. Isso é um erro. Você precisa fazer um rascunho porque, enquanto você está escrevendo, as ideias vão mudando. Você vai tendo novas ideias e você percebe que aquela ideia que você colocou primeiro, de repente, ela fica melhor no final. Então, o aluno tem que encadear a prova de maneira que ele tenha. Uma introdução que dê um aspecto geral do que ele vai falar, que ele argumente no segundo e terceiro parágrafo, essas teses, essas ideias que ele está defendendo. Então, você vai provar que aquilo que você está defendendo é bom. E para isso, você pode usar informações que estão no texto motivador. Não precisa citar como está dito no texto motivador. Se tem um gráfico com dados, você vai dizer como é constatado através de pesquisas feitas em âmbito nacional, tal e tal e tal coisa. Como noticiado amplamente pelas redes de comunicação. É isso, isso e isso. Então, acho que isso atesta aquilo que você está dizendo no segundo e terceiro parágrafo. E no quarto, você conclui com uma proposta de intervenção. diante, pode inclusive começar assim, diante do que foi escrito ou definido acima, entendo ou compreende-se que a melhor forma de intervir em tal situação é tomando tais e tais medidas. E aí você faz a proposta de intervenção. Eu acho que o melhor é uma redação bem quadradinha. Tem menino que acha que está escrevendo um texto assim, que é para... Sabe aquele texto? Jacuti. É, vai ganhar um prêmio pelo texto. Não é assim, é um texto para você passar na prova. E o interessante é que esses textos amarradinhos são textos geralmente mais engessados, bem quadradinhos mesmo. Até os parágrafos tem mais ou menos a mesma quantidade de linhas. E a nota é nove, oito e meio, novecentos e vinte, porque a redação vale mil pontos. Então, novecentos e vinte, novecentos e cinquenta. São todos os textos amarradinhos. Se fosse um texto comum, não sairia publicado. Mas não é para isso, é só para saber se você sabe bem encadear as ideias e argumentar. Perfeito, professor. Tem outras coisinhas que podem levar a nota zero na redação, mas que acho que, não sei nem se vale comentário, né? Por exemplo, escrever até sete linhas. Pois é, nós estamos falando de um texto argumentativo, diante de um texto argumentativo. Você tem que ter ali, no mínimo, três parágrafos. Você precisa conseguir encadear essas ideias com teses, com ideias argumentativas que estão separadas em blocos. Precisa ter uma introdução, precisa ter uma conclusão. Então, assim, escrever um parágrafo vai fazer você zerar a prova. Como colocar o título vai fazer você zerar a prova. Os alunos têm uma questão interessante. Pergunta-se, geralmente, se você tem que escrever com letra cursiva ou pode escrever com letra de forma. No caso da prova do Enem, você pode escrever com letra de forma, mas as letras têm que estar bem definidas. Tem aluno que escreve com letra de forma, mas ele não diferencia o que é maiúscula de minúscula. Então, se você não faz isso, o corretor vai entender que aquilo é um bloco geral de letras, porque ele não consegue fazer essa diferenciação. Então, é importante que você que escreve com letra de forma, você consiga definir bem. Quer uma letra maiúscula que está começando um parágrafo? Quer uma letra maiúscula depois de um ponto final? Isso tem que estar muito bem definido, porque isso vai fazendo com que o aluno perca pontos. Então, às vezes, ele tem uma ideia, mas a nota vem muito baixa, porque é ilegível. Eu costumo falar para os meus alunos, aquilo que eu não consigo ler não tem como pontuar. Se eu não entendi o que você escreveu, pode ser um texto belíssimo, você podia ser Nobel de literatura, mas se eu não consigo ler, então sua nota vai ser zero. Então, o aluno tem que ter uma... Ele precisa prezar por isso. No rascunho, ele faz o rabisco que ele quiser, mas na hora de passar limpo, a letra tem que estar legível, porque isso também faz com que o aluno zere a prova. E, às vezes, o aluno fica achando, eu zerei a prova porque eu escrevi com letra de forma. Não, você zerou a redação, porque o corretor não conseguiu ler aquilo que você escreveu. Perfeito. Professor, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Aluna Werneck, sua ex-aluna, viu, professor? É mesmo. Está acompanhando a gente. Bom demais. Perdão, aí, pelo nosso portal EBC. Oi. Alana, ela pergunta aqui... Na verdade, ela pediu para você falar um pouquinho de Getúlio Vargas. Ela disse que está tentando uma vaga no curso de medicina. Joia. Olha, muito bom, Alana. Alana Werneck. Beijo, Alaninha. Beijo para você. Olha só, a sua dúvida, eu acho que é em um ponto crucial da história do Brasil, que eu acho que é uma dúvida que pode surgir para todo mundo. Afinal de contas, Vargas governou o Brasil por 19 anos. Bom, Vargas vai governar de 30 a 45, o que a gente chama de Era Vargas, e depois ele volta dentro do populismo de 51 até 54. Dentro da Era Vargas, esse momento em que ele governa 15 anos ininterruptos, nós temos aí três momentos distintos. Vargas faz a Revolução de 30 e assume o governo. Até 34, nós temos o chamado governo provisório, ele está reestruturando o Brasil, deixando para trás aquela primeira fase da república, que foi a república velha ou a primeira república. Então, vencendo o café com leite, o coronelismo, reestruturando o Brasil. Em 34, nós temos uma nova Constituição, que é a segunda Constituição republicana, e com a nova Constituição, nós temos o governo constitucional, democrático, com ampla participação política, diversos partidos políticos. Mas é exatamente nesse momento que nós temos uma tentativa do comunismo de tomar o poder no Brasil, a chamada intentona comunista, com Luiz Carlos Prestes. E, diante disso, nós temos um clima de instabilidade que leva à instalação do Estado Novo em 37. Então, nós tivemos um governo provisório, nós vamos ter um governo constitucional, e, a partir de 37, nós temos o Estado Novo de 37 a 45. A gente pode dizer que esse Estado Novo é o regime ditatorial de Vargas, é o totalitarismo brasileiro. Vargas está no poder, mas nós não temos vice-presidente, o congresso estava fechado. Mas é também, dentro do Estado Novo, que nós temos as grandes conquistas para o trabalhismo no Brasil. Na verdade, todas as leis trabalhistas estão sendo criadas desde 30, e, quando chega em 43, com a consolidação das leis trabalhistas, ele solidifica essas leis criadas, e nós temos aí Vargas como o pai do trabalhismo no Brasil. O Brasil, dentro do Estado Novo, vai participar da Segunda Guerra Mundial e, ao lado, com os aliados, ao lado das potências democráticas, sobretudo Estados Unidos. E, então, quando nós vencemos a guerra e os praças brasileiros voltam em 45, nós temos toda uma contradição política que leva à reabertura política, à convocação de eleições. Foram-se os 15 anos de Vargas. Só que o governo de Vargas é tão fantástico no apoio, na sua base de apoio popular, que ele volta, em 51, eleito pelo povo. E a volta de Vargas é, mais uma vez, um governo democrático dentro de um regime de forte base popular, que é o populismo que ele criou a partir do Estado Novo. E nós temos aí um confronto forte de Vargas com os setores mais conservadores do Brasil. Era tanto, na época, tanto a burguesia nacional que estava conseguindo com muita facilidade empréstimos do exterior, quanto setores militares. Muitos amigos, inclusive, que tinham ajudado Vargas a tomar o poder em 30, e agora se voltavam contra ele com uma raiz mais conservadora. E é isso que levará ao desfecho fatídico o suicídio de Vargas em 23 de agosto de 1954, que é um marco na história do Brasil. Um presidente, talvez aquele com maior base de apoio popular, e depois de governar o Brasil 19 anos, não aceitaria sofrer a humilhação de um golpe. Então, o golpe não vem porque, de fato, ele se mata. Eu acho que o importante destacar na era Vargas, pensando que o Enem está cobrando questões nos seus aspectos sociais, essa forte ligação de Vargas com o trabalhismo, com os sindicatos, com as leis trabalhistas, com os avanços sociais no Brasil. Perfeito. A Milene, de Vila Rica, lá em Mato Grosso, diz que está ligadinha aqui no programa, Milene. Ela tem só 13 anos, diz que não vai fazer o Enem, mas já está acompanhando pela internet. Bom, né, Milene, que quando chegar a sua hora, você já vai estar super por dentro dos assuntos. e o Valdivino, nosso ouvinte aqui da Rádio Nacional da Amazônia, lá de São Paulo, também está acompanhando o programa. Ele está dizendo que está adorando o Hangout e ele quer saber se vai cair política e ebola na prova. Está aí. Um tema muito interessante. É possível que caia, sim. É possível. Não, ó, dificilmente caia ebola assim, na prova. mas pode cair uma discussão tomando como tema aí doenças, né, para fazer uma comparação. Está aí. Gostei. Como é que é o nome dele? O Valdivino, de São Paulo. Valdivino, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Lá na redação pode cair uma discussão sobre doenças. E a questão do ebola vai até além da questão da saúde, né? Também a gente entra numa discussão social. Não, relações internacionais diante de tudo isso, né? E outra coisa, como a gente estava conversando, como a questão da água que não surgiu semana passada. A mesma coisa, o ebola. E está no noticiário, ou seja, você tem muita informação disponível. Então, é bem lembrado, Valdivino, vale a pena dar uma olhada nesse tema aí, porque mesmo se não estiver na redação, ele pode aparecer dentro das outras questões, né? Ele tinha falado do ebola e de política. De política, sim. Valdivino, política estará lá na prova. Estará na prova. Como eu disse no começo, essas eleições não estarão lá na prova. Elas não estarão lá. Mas a discussão política dentro da história do Brasil estará lá presente. Juliana, eu trabalho com filosofia dentro da prova do Enem também, e a gente percebe que dentro da filosofia, sempre tem uma questão sobre ética que tem a ver com relações sociais e política. E as estruturas políticas? Pode ser que não caia nessa. Posso até pagar a minha língua, né? Mas Maquiavel, gente, tem estado em todas as últimas provas. Maquiavel sempre tem estado lá. Talvez nessa não tenha Maquiavel, mas talvez Hobbes apareça. Talvez apareça algum dos filósofos iluministas que tratam das questões políticas. Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Sempre tem alguma questão sobre filosofia política na prova, geralmente ligada a Maquiavel. As estruturas políticas, a formação do absolutismo europeu, a justificativa do poder absolutista dos reis, isso está lá. Então vale a pena focar nisso também. Professor, para encerrar nosso bate-papo, eu estou adorando, inclusive estou adorando a participação do pessoal pela internet, mas eu queria encerrar justamente falando sobre isso, o que o Enem espera do candidato, até essa questão mesmo do tema da redação, isso é sempre um tema muito atual, o formato da redação que a gente já sabe qual é, essa questão mesmo do aluno ter que pensar naquele problema, ter que levar soluções, é isso que o Enem quer? Ele quer uma pessoa pensante, um cidadão, enfim, que consiga inclusive acompanhar os assuntos que estão aí nos jornais todos os dias, o ideal seria isso, né professor? Eu tenho um aspecto do Enem que eu acho formidável, o Enem abriu a possibilidade que os alunos de todos os cantos e recantos do Brasil discutam o mesmo tema, vai ser lindo, vocês vão estar aqui ao vivo, vai ser lindo a noite quando o Brasil inteiro vai poder estar discutindo aquilo que caiu na prova, pais, filhos, avós com netos discutindo, o tema da redação, eu acho isso fantástico, e em todo o Brasil, o que que o Enem quer? O que que as nossas universidades querem com o Enem? Elas querem um aluno que tenha um senso crítico, por exemplo, na nossa prova, não vai aparecer a palavra preconceito, essa palavra não vai estar lá, mas o tema igualdade racial, igualdade jurídica, isso vai estar embutido em todas as questões, e a gente só consegue discutir essas coisas se nós tivermos um senso crítico, então quando você pegar uma questão do Enem, não acredite que aquilo que está no texto motivador é a verdade, você vai ler o enunciado, e às vezes o enunciado quer que o aluno critique o texto motivador, o problema do aluno é que ele lê o texto e ele acha que a alternativa correta é aquela que diz exatamente o que está no texto de forma resumida, e não é, a prova quer que você tenha um senso crítico, que você leia o texto e saiba dizer, esse texto tem erros, esse texto tem acertos, o que é certo, o que é errado, e você se posicione, é isso que vai estar sendo exigido dos alunos. Perfeito, professor Reiner Godoy, muito obrigada pela sua participação aqui nesse esquenta Enem especial aqui no Tarde Nacional, muito obrigada você, internauta, que nos acompanhou aí pela internet, eu espero que você nos acompanhe também no sábado e domingo a partir das oito e meia da noite, a gente vai estar aqui com os professores convidados, comentando, né, aquelas questões mais difíceis, as mais polêmicas, até as que viram memes, vai ter de tudo, viu gente, vai ser muito bom, eu que vou estar aqui com os professores, estou super feliz por isso, e convido inclusive os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia também, porque esse, o caiu no Enem, né, que vai acontecer no sábado e no domingo, vai ser também transmitido pela Rádio Nacional da Amazônia, pela Rádio MEC-AM do Rio de Janeiro e pela Rádio Nacional de Brasília. Professor, muito obrigada, viu? Um prazer, Juliana, obrigado pelo convite, por poder participar, e vocês que acompanharam a gente, muito obrigado, tudo de bom para vocês.